...de residências da 126.059 residências. 126.059 que consomem até 10 metros cubinhos. Isso. O que totaliza, em média, quase 46% dos clientes da água pagam tarifa mínima. Essas 126.059 residências, totalizam 289.936 pessoas. ...quente. Pois bem. Em razão disso... ...porque essas... ...289.936 pessoas... ...pagam um mínimo de R$ 75,00... ...usando ou não... ...nós resolvemos... ...aprovar... ...a extinção... ...da tarifa mínima de consumo... ...dos serviços públicos de abastecimento de água. ...de que maneira... ...ela será extinta... ...a partir de 2 de janeiro de 2018... ...a tarifa mínima... ...será reduzida... ...para 5 metros cúbicos... ...aplicáveis... ...a todas as categorias de consumo. E... ...a partir de 1º de janeiro de 2019... ...fica extinta... ...totalmente. Nesse intervalo...